Sempre que a força é quem eu sou Elias News, o brother do gueto Mixtape a caminho, tu avisar Sob o sangue na pele a te queimar Tá tipo que tu a te complicar Mas relaxa, quero os dedos e você tá Filho do rap é o meu que declaro Convite, mas isso sem cima ou ela Tu siga a banda no bibi tá gelado Não me põe nem vou conectar Filho do saco é disso, nossa mixtape Nenhum lado vai roxar Rima e barata, nós estamos a pisar Luco e ferrujado, estou a mandar lixar Luco e só que o trefe tamo está a matar Ano confortável, pago isso humilhar Tipo abecedário, como e não no ar Limpe Mo mano conecta, não se magoa no bairro Facilita, se quer dizer não fala com a belita Fala com a gang, além da ilusão Não tá vendo ninguém, repete agora Perguntam se tem, como nós que arrepiam O bairro só usar a voz No jog Sinto sua composição, vou mudar de posição Vou cantar composição, usa muda do convai O puto tão pensa que sei caminhão Vida mais correr e vocês caminhão Gato será de cagar tu caminhão Esses niggas são parecidores, trago métrica Mas não parecidores, só carrego tipo Sou carregador, o teu grupo não me convence Nem se convence, venço, tô com uma converse Avisa no niggas, tamo só pela Abaça sempre tenta, tipo trago pela Zela, niggas não aguenta bandela Poxinha já bate na cara passa, nessa cara passa Niggas cara passa, faço niggas Supostamente, dou supostamente Mato beat niggas supostamente Avisem que eu pus esse crepe no gesto Avisem que eu pus esse crepe no gesto Não vi só com os lamas, também com o progresso Vim bimap e tarope que só fazer gestos Os armados em meses chegam aqui pro pé Os projetos, o teu grupo, o teu tipo arquiteto Só lança-me bomba, vê se cala band Jogo é duro e eu nunca sou a pé Porta estrangada tão a romper Todos iguais sem não acontecer Vivei não sou vivo até sair do meu Tudo recas por se nada cai do céu Vou atrás do meu então procuro o céu Amos sobram se não te convenceu É tanto respeito, o cabeça que merece Me chamam de fogo porque a baba aquece Não falou com os puto que eram plateia Que se perguntavam o macho grupo S Babelino palco dando madafaka Eu sou muito bom para a vossa manteiga Babelino prova no beat escorrega Mercado e liso, rimas não improviso Cabeça vazia, tamo por juízo Ui não me tenta, sou dor de cabeça Refragita, dado desberto e não presta Vamo cuidar as putos do sono Tenga foda carimbo do trono Desse game mano, somos dono Dizem nos outros, já não pra ninguém Eu comboio mesmo pra romper Sou do zango pra lhe condizer Se meteu pra trofama mano, não tenta Eu to com a bomba, colhamba, arrebenta Caixa pra esquenta, ui não aguenta Tchau 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 Tchau